O Águas Santas milanesa recebeu o futebol clube do Porto na 15ª jornada do Campeonato Nacional Landball 1. O início do jogo foi equilibrado, com a vantagem em apender para os dois lados e com o registro de vários empates. A partir dos 8 minutos, o Águas Santas pegou no jogo e conseguiu ter 3 golos de vantagem sobre os Dragões. O portista Hugo Santos, aos 20 minutos e através de um livro de 7 metros, iguala o marcador em 8 golos. Logo em seguida, o Porto inverte o resultado a seu favor e consegue dilatar a vantagem, saindo para o intervalo a vencer por 9-13. No segundo tempo, a equipa de Paulo Faria tentou aproximar-se do resultado, mas a desvantagem da primeira parte não se enulou. Com cerca de 15 minutos jogados, o Porto continuava a manter os 4 golos de distância sobre o Águas Santas. A 1 minuto do apito final, o João Ferreira consegue reduzir a desvantagem para 2 golos, dando esperança à equipa da casa em conseguir empatar ou até inverter o resultado nos 60 segundos finais. Bosco Bialanovic ainda marcou mais um gol pelo Águas Santas, reduzindo a desvantagem para a diferença mínima. No entanto, quando o apito final soou, o marcador registrou a 23-24, com o futebol Clube do Porto, a sair vitorioso frente ao Águas Santas, que lutou até ao caído do pano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto